E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade, produção e apresentação, Deusa Nogueira. Irmãos, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz Mecanismos da Mediunidade, hoje vamos iniciar o prefácio de André Luiz para a obra. Nós começamos com o prefácio de Emmanuel, aliás, começamos com as bases doutrinárias, o registro de Allan Kardec, que ele colocou logo no comecinho. Depois a gente teve a página Mediunidade, que foi o prefácio de Emmanuel, e agora a gente vai ver a página ante a Mediunidade, que é o prefácio do próprio André Luiz. E ele fala assim, Depois de um século de mediunidade, a luz da doutrina espírita, com inequívoca as provas da sobrevivência, nas quais a abnegação dos mensageiros divinos e a tolerância de muitos sensitivos, foram colocadas à prova, têmo-la ainda hoje, incompreendida e ridicularizada. E é muito bom esse passeio, essa lembrança para todos nós, porque muitas vezes a gente esquece da imensa paciência dos bons espíritos junto a nós, junto às nossas inquietações, os nossos pedidos de sinais, de provas, tudo isso. E muitas vezes até a gente esquece também do sofrimento de tantos médiuns que são colocados à prova, que muitas vezes, por uma questão humana, porque na verdade não é por ser médium que a criatura é perfeita, que a criatura não tenha dificuldades morais, que não tenha um projeto encarnatório de reforma, de mudança, muitas vezes as obras são colocadas em xeque. E aí a gente esquece dos benefícios e até muitas vezes nós fomos beneficiários daquele movimento, daquela questão toda. Então ainda há essa incompreensão, por quê? Porque muitas vezes eu me coloco naquele ponto em que eu quero a perfeição mediúnica. absoluta, dentro de um campo em que eu não sou perfeita, e dentro até de uma incompreensão, de uma incongruência em relação à própria questão da doutrina espírita. É só estudar a escala espírita. Quando a gente estuda a escola espírita, que está lá em O Livro dos Espíritos, a gente vai ver, se ver, e a gente vai ver o médium, e a gente vai ver os espíritos que se comunicam, e aí fica bonitinho, as coisas ficam bem colocadas. Então a gente vai saindo desse campo da incompreensão. E continua André Luiz falando. Os intelectuais vinculados ao ateísmo prático desprezam-no até agora, enquanto os cientistas que a experimentam se recolhem, quase todos, aos palantes da metapsíquica, observando-a com reserva. Junto deles, porém, os espíritas sustentam-lhe a bandeira de trabalho e revelação, consciente de sua presença e significado perante a vida. Taxados, muitas vezes, de fanáticos, prosseguem eles a afeição de pioneiros, desbravando, sofrendo, ajudando e construindo, atentos aos princípios enfeixados por Allan Kardec em sua codificação basilar. E aqui ele fala bem a postura do espírita. Enquanto de nós, meus amigos, muitas vezes, trazendo uma orientação espiritual ou citando, até citando, muitas vezes, algo que nós lemos, a gente é taxado de fanático. Ah, você leu. Como é que vai falar que isso é verdade? Como é que você está se prendendo a isso? E aí eu sempre lembro de Jesus, quando ele fala, né? Conhece a árvore pelos frutos. Aquela informação está produzindo que frutos? Se forem frutos de bondade, frutos de elevação, de entendimento, com certeza, a fonte é boa. Se for o contrário, é uma fonte inferior, né? E ele continua. Alguém disse que os espíritas pretenderam misturar no espiritismo ciência e religião, o que resultou em grande prejuízo para a sua parte científica. Bem, e até hoje, a gente tem companheiros que falam, né? Que o evangelho é um delírio, e foi um delírio de Kardec, né? Que não há necessidade disso, que em função, e até uma crítica no espiritismo no Brasil, no mundo. Ah, vocês têm uma visão muito mística. Mas aí vamos ver os resultados, né? Quer dizer, muito mística, como a dizer que Jesus é um misticismo. Olha que interessante. Jesus que deu toda essa orientação moral, como a querer desvalorizar toda essa orientação, esse patrimônio moral que nós recebemos. Olha que coisa perigosa, meus amigos. Como é fácil a gente se envolver nessas conturbações, nessas confusões. Como é fácil. E aí, muitas vezes, porque eu quero passar por intelectual, eu quero passar por científico, eu quero mostrar, né? uma performance, eu vou abandonando essa parte moral que, na verdade, é o que fica. Quando lá no livro dos médiuns, e eu repito muito isto, eu repito até para mim mesmo, quando os espíritos dizem que o principal motivo deles se comunicarem conosco é para provar a nós mesmos que somos espíritos imortais, isso é muito importante e muito sério, meus amigos. É para provar que eu sou imortal para quê? para eu tomar resoluções pertinentes a um espírito imortal na minha vida. Para deixar uma série de questões que são acessórias, que não vão me ajudar em nada na minha caminhada. Muitas vezes que vão até me comprometer, que vão comprometer o meu futuro. É essa questão. E aí, o que que vai, vamos dizer assim, dar o colorido ou me levar à aproximação do progresso, da ideia da felicidade? É o entendimento das leis de Deus. Entendimento das leis de Deus tem o primeiro aspecto, que é o intelectual, que é o conhecimento, mas tem um aspecto moral também, porque eu conheço e a partir do conhecimento eu devo utilizá-la. Esse é o processo da religião, desse religar, desse estar próximo. E ele continua. E acentuou um historiador ao analisar as ordenações de Carlos Magno, não pensem a lei túmulo, que um fisiologista assinalando as contrações musculares de uma rã, não fala em esferas extraterrestres. E que um químico, ao dosar o azoto da lecitina, não se deixe impressionar por nenhuma fraseologia da sobrevivência humana. Acrescentando que, em metapsíquica, é necessário proceder de igual modo, abstendo-se o pesquisador de sonhar com mundos etéreos ou emanações anímicas de maneira para permanecer no terra a terra, acima de qualquer teoria, para somente indagar muito humildemente se tal fenômeno é verdadeiro, sem o propósito de desvendar os mistérios de nossas vidas pregressas ou vindouras. E aí, meus amigos, com todo o respeito que esses companheiros merecem, né, de todos nós, mas vamos pensar o seguinte, o fenômeno pelo fenômeno leva a quê? Leva a quê? Há uma perda de tempo, né? Há uma perda de tempo. E o resultado desse tempo gasta, e tempo é vida, tempo é experiência, tempo é construção. Então, quando eu investigo por investigar, eu fico no mesmo ponto. só para dizer assim, ah, ali é verdadeiro, a cor lá é falso, eu fico no mesmo ponto, no mesmo ponto. E aí, eu começo a comparar com outros que trouxeram, e ele falou aqui, né, do historiador, que quando ele vê Carlos Magro, né, as ordenações, não pensa em a lei túmulo, né, que o fisiologista vê nas construções, contrações musculares da RAM, não fala em esfera ultraterrestre, porque eles estão no meio de pesquisa para um objetivo. E o objetivo da doutrina espírita, da mediunidade entre os homens é estabelecer essa reforma moral, é uma nova ordem na nossa vida. É isso, porque senão não haveria nem necessidade, porque não foi a doutrina que inventou o fenômeno, não foi o espiritismo que inventou o fenômeno, ele existe desde sempre. Agora, esse olhar, esse olhar de elevação, esse olhar transcendente, a doutrina espírita vai nos dando. Essa transcendência nossa, a doutrina espírita vai nos oferecendo de uma forma muito, muito clara, muito precisa. E ele continua a dizer aqui, André Luiz, os espíritas, contudo, apesar do respeito, que consagram a pesquisa dos sábios, não pode abdicar do senso religioso que lhes define o trabalho. Então, vamos lá. Doutrina espírita, O Consolador Prometido, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, essa visão muito boa. Espiritismo, O Consolador Prometido por Jesus. E por que que consola? Porque esclarece. E como é que esses esclarecimentos vieram até nós? foi Kardec parando e inventando uma teoria? Não, gente. Foi analisando, comparando, concluindo a fala dos próprios espíritos que vieram nos esclarecer, que vieram nos trazer essa grande novidade da imortalidade para todo mundo, essa grande novidade que é a possibilidade do progresso, o progresso intelectual engendrando o progresso moral, essa grande possibilidade da comunicação entre todos nós, tirando-nos da situação de sermos reféns de médias ou de espíritos dos outros sistemas, tudo isso, a doutrina veio nos trazer. A comunicação, o uso da mediunidade veio nos trazer. E isso é consolação por quê? Porque eu começo a observar a transitoriedade da vida terrena. E quando eu falo a transitoriedade da vida, eu vou dizer o quê? Também, da transitoriedade das nossas dores, das aflições, das angústias, dos desajustes, porque há um Deus, né? E a vontade soberana de Deus é que nos ajustemos. Essa é a destinação. tudo o que hoje é embaraço, obstáculo, vai se transformar, desembaraço, progresso. Então, tudo isso é muito bom para nós, né? Então, é por isso que, na verdade, a gente não pode abdicar do centro religioso, porque abdicar do centro religioso é abrir mão e olhar o fenômeno pelo fenômeno. e ao longo da nossa história, a gente vem olhando assim e, com certeza, ganhamos muito pouco. Bem, amigos, então, estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço dedicado ao estudo das obras de André Luiz. Estamos no último livro, que é Mecanismos da Mediunidade. Já falamos no primeiro programa, não é o último da sequência, o último da sequência e a vida continua. Mas, esse, tanto a evolução em dois mundos, quanto o mecanismo da mediunidade, Berenice e eu decidimos me deixar para o final. E aí, agora, estamos aqui nessa tarefa, Dando o lacinho nessa tarefa, né? Essa finalização. E estamos lendo, agora, o prefácio de André Luiz, que ele intitulou Ante a Mediunidade. E ele vai, nós falamos anteriormente, que a gente não pode abdicar do centro religioso dentro da prática mediúnica. E ele coloca aqui, os espíritas julgam lícito reverenciá-los, aproveitando os estudos e equações. Qual nos conduzimos nessas páginas? Tanto quanto eles mesmos, os sábios, lhes homenageiam um esforço utilizando o campo de atividade para experimentos e anotações. Então, vamos colocar tudo no seu lugar, né? O sábio, investigador, ele vai ver o fenômeno pelo fenômeno, ele vai ver se é válido ou não, se está certo, se é verdadeiro ou não, tudo isso. É um campo, é uma visão. O espírita, ele vai ver o fenômeno, vai aproveitar essa experiência dos pesquisadores, sim, né? Como a gente deve dos pesquisadores que nos trazem os fatos, mas a gente não vai ficar só aí, a gente vai aproveitar para a nossa conduta e para o, vamos dizer assim, o aproveitamento das nossas atividades, das nossas atividades mediúnicas. E aí, ele vai continuando a nos falar, consideramos espíritas que o historiador, o fisiologista e o químico podem não pensar em além túmulo, mas não conseguem avançar, desprovidos de senso moral, porquanto o historiador sem dignidade é veículo de imprudência, o fisiologista sem respeito para consigo próprio, quase sempre se transforma em carrasco da vida humana. E o químico desalmado facilmente se converte em agente da morte. Então, é muito bonito quando ele vai trazendo aqui a consequência moral de tudo. Então, o historiador, o fisiologista é o químico. Ele pode não pensar em além túmulo, ele pode não pensar em nenhuma consequência moral, embora a gente tenha visto assim com muita alegria, como é que as pessoas estão ligadas ao bem, como é que as pessoas estão assim pensando um tanto além da própria pesquisa. Eu creio até que é o passo adiante que a humanidade está dando, principalmente nesse momento de dores que estamos passando. a dor faz com que eu reflita além daquilo que eu vejo. Mas, se a criatura quiser ficar só naquele plano, ele pode ficar porque esse é o seu campo de ação. Agora, nós, que somos espíritas, nós temos um outro campo de ação. Parte desse material de pesquisa, desse material vai ser de consulta para quê? Para que eu possa alicerçar a minha prática mediúnica de acordo com o objetivo de elevação, de progresso, de entendimento. É um outro campo de entendimento. E ele coloca, se os espíritas caminham atentos à mensagem das esferas espirituais, isso não quer dizer que enquistem, que se enquistem na visão dos mundos etéreos, para internecimento beatífico e esterilizante, mas para se fazerem elementos úteis na edificação do mundo melhor. Isso é interessante, não é? Então, quando a gente tem esse contato, quando a gente vai vendo o mundo espiritual, é para quê, gente? É para eu começar até a fazer o meu projeto de vida, o meu projeto de melhoria, o meu projeto de entendimento, é essa a grande possibilidade e a grande proposta do contato com a vida espiritual, né? E assim, a gente vai entendendo que à medida que cada um de nós vai se melhorando, a gente também vai contribuindo para essa edificação desse mundo melhor, desse mundo novo, desse mundo mais fraterno, porque eu vou entendendo a transitoriedade da vida e vou entendendo a responsabilidade, como o livro dos Espíritos nos fala, o papel que me cabe na obra da criação e nesse momento até nossa autoestima vai sendo trabalhada, porque eu me percebo não como ser qualquer, mas como elemento útil na vida e ele vai dizendo, se analisam as emanações anímicas é porque desejo cooperar no aperfeiçoamento da vida espiritual no planeta e aí são essas emanações, esses fluidos, essas energias que saem da gente, a gente tem a questão da pesquisa lá da Kieler, da câmera Kieler, que em princípio pode ser até só a questão da aura, a questão desse campo todo, mas quando eu começo a tomar consciência disso, eu começo a pensar no passe, direto ou indireto, eu começo a pensar no campo que eu formo no meu lar, na qualidade do meu pensamento, no valor da prece, do culto do evangelho no lar, da boa leitura, da boa conversa, da atitude nobre, tudo isso vai melhorando o que? A vida do meu lar e consequentemente a vida do planeta. e ele diz, assim como a solução dos problemas do destino e da dor junto da humanidade, de modo a se esvaziar em penitenciárias e hospícios. Gente, isso é muito lindo, é muito importante, porque tantas pessoas presas, isso aí é resultado da visão materialista da vida. então eu cometo o crime achando que através daquele crime eu vou ter a resolução daquilo que me atormenta, daquilo que me incomoda. Eu estou no aqui agora. Quando eu começo a ter essa noção de vida espiritual, quando eu começo a ter a noção da continuidade da vida, da justiça divina, com toda certeza, eu vou me sentir robustecida para perceber que aquilo que está me atormentando, que está me incomodando, é transitório. transitório e dependendo da forma como eu lido com essa questão transitória, eu poderei me tornar a cada momento mais competente no meu relacionamento comigo mesmo, no meu relacionamento com o meu próximo, no meu relacionamento com as circunstâncias da vida. E aí esvazia a penitenciária, esvazia os hospícios, porque muitas das questões que nos levam à loucura é a inconformação diante dos fatos da própria vida. Quando eu começo a ter o entendimento, a entender esses fatos, naturalmente eu começo a trabalhar com a questão da saúde mental, essa saúde moral, essa saúde espiritual. E ele vai dizendo um tanto mais, e se algo procuram acima do terra-terra, esse algo é a educação. educação de si mesmo. E meus queridos, é esse o grande trabalho da doutrina. Pedro de Talcamargo já fala, espiritismo é obra de educação. Nós lembramos do Nucco Espírita Pedro e Paulo, a casa que nós tivemos na nossa famosidade espírita, em que tem um cartaz muito grande lá, espiritismo é educação. Nosso irmão Walter Faria falava, essa educação de si mesmo, através do bem puro aos semelhantes, com o que aspiram sem pretensão a orientar o fenômeno a serviço dos homens para que o fenômeno não se reduza à simples curiosidade da inteligência. Então, aqui, a gente está bem vendo, né, o papel do fenômeno espírita na vida de cada um de nós. É algo que está nos chamando a atenção para quê? Para que a gente mesmo, quem pode bater no peito que poderia não cair numa penitenciária ou num hospício se não fosse a doutrina espírita. Diante das dores por que passamos, diante dos fatos que presenciamos? Isso por quê, meus amigos? Vamos valorizar. Nós estamos submetidos a um processo de educação. A gente está sendo convocado a cada momento a pensar no bem, a viver no bem, esse bem sem interesse. E é essa proposta do bem que vai fazendo com que a gente oriente o fenômeno a serviço dos homens. Sai da curiosidade. E aí, como a gente muitas vezes não consegue fazer isso sozinho, a gente busca na casa espírita esse porto seguro, essa orientação generosa, esse apoio querido desses amigos espirituais que compõem a direção espiritual das casas em que nós fazemos parte. e aí, através do estudo, através do trabalho, a gente está descobrindo do bem a meta para uma vida feliz. Pensemos e agradeçamos profundamente, queridos, no dia de hoje por esse estímulo que chega às nossas vidas. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Deusa Nogueira Legenda Adriana Zanotto